Olha, não é por nada não, mas eu acho que Moraes não vai ficar satisfeito nem um pouquinho. Manso? De jeito nenhum com essa atitude do Silveira, hein? Sou Fagundes, hoje são 4 de maio de 2022. Daniel Silveira se recusa a receber intimação sobre tornozeleira eletrônica. Em outras palavras, ele disse, não coloco, não coloco e não coloco. Pode dizer pro Moraes Moreira, ou quer dizer pro Xandão, que eu não coloco. Bom, gente, se você não é inscrito, se vocês não são inscritos ainda, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações e marque a opção receber todos os vídeos. Comenta, compartilha, deixa o like de vocês aí. Não se esquece, na descrição tem chave Pix, tem conta bancária, tem o nome da galera que colabora com a gente. Seja você também um colaborador do nosso canal, ainda você pode ajudar aí através do Valeu, se você gostar desse vídeo, clica aí, colabora também por esse meio. E o seu comentário neste vídeo fica em destaque. Live política todos os sábados, às 21 horas, e parece que vai ter muita coisa pra gente conversar na live. E você sabe, é você do outro lado quem faz a live aqui. Seus comentários são muito importantes. O deputado federal Daniel Silveira, PTB do Rio de Janeiro, se recusou a receber nesta quarta-feira, quatro, a intimação judicial para se apresentar em 24 horas à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, para devolução da atual tornozeleira eletrônica e instalação de novo equipamento. Segundo a versão da oficial de justiça, federal Dora Lúcia das Neves Santos, responsável por entregar a intimação a Daniel Silveira, ao encontrar o parlamentar na Câmara dos Deputados, ele se recusou a receber o mandado e ainda afirmou que não vai mais usar tornozeleira, pois está cumprindo o decreto do Presidente da República. Eita pipoca, não. Agora, agora, agora você irritou o Moraes. Silveira, agora o Moraes, agora nasce cabelo. Nasce cabelo no homem agora. Vai nascer cabelo agora. O ministro Alexandre de Moraes, que assina o mandado de intimação, afirmou que caso não devolva o atual equipamento, o paralamentar poderá se responder pelo crime de apropriação em débita. Ô Moraes, foi você que entregou a ele, Moraes, que mandou entregar a ele. Agora você quer... Peraí, Moraes, decide, meu filho. A apropriação é quando eu pego um negócio que não é meu. Agora, quando o povo manda eu usar na força e agora acaba... Peraí, Moraes. Respirou. A tornozeleira instalada em Silveira está desligada desde o dia 17 de abril. Bom, vamos lá, né? Fazer o quê? Defesa de Daniel Silveira pediu o arquivamento de ação penal. No domingo, a defesa do deputado pediu o arquivamento da ação penal, aqui, deixa eu ver, na qual o paralamentar foi condenado no último dia de 20 de abril. Para fundamentar o pedido, o advogado Paulo César Rodrigues de Faria mencionou a graça concedida pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Que a gente não vai nem mais falar, porque já falou tanto sobre esse negócio, todo mundo já sabe como é que funciona e que isso aqui, que o Moraes está fazendo, é fora de qualquer padrão, né? É algo que é indiscutível, não tem como, né? Enfim, vamos continuar. Ah, deixa eu ver se tem mais alguma coisa... Ah, continuando aqui. De acordo com o decreto, o perdão inclui as condenações nas penas privativas de liberdade, multas, inclusive inscritas em dívida ativa e restritivas de direitos. Lembrando que tudo isso aqui que você acabou de ver, que Moraes implicou de volta, está implícito também no perdão do presidente. Ou seja, Moraes quer porque quer não respeitar o decreto do presidente. No documento, o advogado solicitou ainda a devolução de celulares confiscados, restituição de 100 mil pago como fiança em junho de 2021 e o restabelecimento do acesso de Daniel Silveira às redes sociais. Diante do perdão presidencial, de acordo com o advogado, segundo o inciso 12 ao artigo 84 da Constituição Federal, não há sequer em falar de recursos a serem opostos ou interpostos por quaisquer das partes, pois deixou de existir o objeto da malfadada persecução penal, inexistindo também a motivação recursal. Recorrer de quê? Se houve perdão absoluto. Tudo é questão de bom senso. E aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa... Antes, na última sexta-feira, após ser cobrada por despacho de Alexandre de Moraes... Ah, aqui, deixa eu ver... O advogado de Silveira havia responsabilizado o ministro... Eita! Pelo fato de o deputado não estar mais usando a tornozeleira. No documento apresentado às 23h30 do dia 29 de abril, o Faria destacou que Moraes teria ignorado três requerimentos enviados ao Supremo, nos quais a defesa de Silveira pedia a substituição da tornozeleira eletrônica por suspeita de adulteração. Lembram disso? Realmente, gente. Moraes fez de conta que não viu nada, que não sabia de nada. Enfim, a defesa de Silveira pedia a substituição da tornozeleira eletrônica por suspeita de adulteração e defeitos do equipamento. Nesse sentido, o advogado afirmou que não havia que se falar em descumprimento de medidas. Na ocasião, a defesa afirmou que a negligência para com o cumprimento de cautelares não foi cometida pela defesa, mas pelo próprio Alexandre de Moraes ao não responder aos pedidos de substituição do dispositivo apresentados nos 22, 9 e 13 de abril. Nesta terça-feira, três, também em resposta a pedido de manifestação feito pelo ministro Alexandre de Moraes, a vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, pediu ao ministro Alexandre de Moraes, aqui, deixa eu ver, que fosse mantido o monitoramento eletrônico do deputado Daniel Silveira. Estranho, né, gente? Os bandidos saem da cadeia por ordem do Supremo e nenhum tem monitoramento. Bom, proibindo-se de ausentar-se do estado do Rio de Janeiro, exceto para Brasília, e também de frequentar ou participar de eventos públicos. A medida seria imposta enquanto não houver julgamento das ações que contestam o indulto presidencial, o que na prática não deveria existir, porque a Constituição é clara quanto a isso. É indiscutível o assunto. Depois das respostas da defesa e da Procuradoria-Geral, PGR, o ministro Alexandre de Moraes decidiu aplicar multa de R$ 405 mil ao deputado Daniel Silveira, PTB. Acho que o Moraes quer dinheiro, acho que é isso. Por violação das medidas impostas a ele para substituir sua prisão, como monitoramento eletrônico, a participação em eventos e a proibição de dar entrevistas. Para garantir o pagamento, ele mandou bloquear as contas do deputado. A Câmara também foi comunicada para reter até 25% do salário de Silveira, até a quitação da dívida. Na decisão, o ministro ainda determinou que o deputado siga cumprindo aquelas restrições e também o proibiu de ter contato com investigados nos chamados inquéritos das fake news e das milícias digitais de usar qualquer rede social e se ausentar do estado do Rio de Janeiro, exceto para Brasília. A gente já sabe. E aqui finaliza a matéria. Então vocês estão vendo, né, gente? Agora Moraes, agora Mássica e Cabelo e Moraes. Pode ter certeza que agora vocês vão descobrir a cura para a queda de cabelo, porque agora Moraes vai... Depois dessa daqui eu vou dizer uma coisa. Gente, ó, esse negócio do STF está totalmente fora da Constituição. Então, perdão presidencial não se discute, se cumpre. O STF está querendo discutir algo que a Constituição garante a... Vou inventar a palavra agora. A indiscutibilidade. Fala bem rapidinho, três vezes. Nem vou falar não, porque não sai mais. Bom, gente, está aí a matéria. Daniel Silveira diz não. Acabou. Zéfini, na descrição, a chave é Pix Conta Bancária. Curte nosso canal. Seja um colaborador e uma porra da política. Todos os sábados, às 21 horas, vem para cá. Porque daqui para sábado o pau vai cantar, a giripoca vai piar, a madeira vai descer. E a gente vai ter muita coisa para conversar aqui na nossa live. O seu comentário faz toda a diferença. Lembrando, aperta aí o valeu demais. Você vai colaborar com o canal e o seu comentário fica em destaque. Um abraço, gente. Fui. Fui.